Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. E esta reprogramação mental tem especificamente o objetivo de fazer você se sentir confortável em andar com dinheiro. Essa é uma das técnicas mais simples que existem para ajudar você a atrair dinheiro de forma mais rápida, já que andando com dinheiro, sua mente subconsciente irá acreditar que você realmente já tem dinheiro e lembre-se sempre, ao que tem mais é dado. Bom, eu tenho certeza absoluta que essa reprogramação irá te auxiliar de verdade, agora se você deseja uma mudança de mentalidade completa e destravar sua mente para o dinheiro de forma simples, rápida e praticamente automática, eu te convido a conhecer a nossa solução completa clicando aqui no link da descrição. Agora, vamos começar. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. Eu sempre ando com muito dinheiro e me sinto bem à vontade com isso. 0, 7, 4, 1, 8.